Música Já estão abertas as inscrições para o projeto CALP. Se você tem crianças em casa ou se você é adolescente, se informe sobre as atividades que serão ministradas no CALP. Você não vai se arrepender de estar participando desse projeto. Música Estão abertas também as inscrições para o nosso próximo batismo. E junto com elas, comece a pensar no mês de maio, que é o Mais Um para Jesus. Você já pensou quem você vai evangelizar e quem você vai ganhar para Jesus? Aproveite, faça isso, ministre a palavra de Deus para as outras pessoas e traga essa pessoa do seu Mais Um para Jesus para o próximo batismo. Música A partir dessa semana, o nosso bistrô ficará aberto durante todo o dia. Com várias novidades no cardápio, inclusive um açaí bem geladinho para você. Venha experimentar, venha fazer suas reuniões ou estudar no nosso bistrô conosco. Estaremos aguardando por você. Música E não esqueça do nosso próximo super evento. O show com o coral Kemuel, que vai acontecer no dia 27 de março, às 20 horas, lá no NH Hall, em Novo Hamburgo. Com as bandas de abertura Leão de Judá e LP Music. Venha prestigiar o Ministério Life & Peace com mais esse evento. Traga amigos e evangelize pessoas. Vai estar demais. Bom pessoal, esses são os recados da semana. Até mais, família Life & Peace. Tchau, tchau. Tchau, tchau.